Luz, Câmera e Ação Esses são os aluninhos da Escola Municipal Ayrton Senna, o CAIQ de Paranavaí. E atenção, silêncio no estúdio, eles estão prestes a começar mais uma edição do jornal Escola Contra Dengue. Aqui, tudo é igualzinho da televisão, com direito a repórteres, âncoras e até entrevistados. O João é um dos âncoras do jornal. Para ele, está sendo uma experiência muito diferente e legal de aprendizado. Assim, é bem legal porque apesar de você aprender as coisas com a sua fala, você consegue aprender com a dos outros. E é legal, é uma troca de conhecimento, né? Sim. Você está gostando muito? Sim, estou gostando bastante. O projeto Jornal da Escola Contra Dengue foi idealizado pelas professoras Joyce e Beatriz, que viram nessa iniciativa uma oportunidade de falar sobre um tema importante para a sociedade e de ensinar os alunos de uma forma diferente sobre os cuidados com a Dengue. É uma experiência bem diferente para eles, assim como para nós também, né? Que é algo novo, algo que a gente idealizou e está funcionando, né? Para eles tem sido muito significativo porque tem transposto, né? Tem feito essa transposição da teoria para a prática. Então, o que eles têm aprendido na sala de aula sobre notícia? Eles têm feito essa transposição agora apresentando um telejornal, conhecendo tudo isso, escrevendo notícias. Então, tem sido bem significativo. O projeto está sendo desenvolvido com estudantes da Escola Municipal Ayrton Senna da Silva. Aqui, o principal objetivo é estimular a escrita, a oralidade e o interesse pelo cuidado com a comunidade. Sim, o nosso principal objetivo é que essas crianças se tornem agentes em seu meio. Então, não é comum elas vierem conversar conosco, que já estão fazendo mudanças na casa delas, no bairro delas. Então, o nosso principal objetivo é criar uma conscientização nessas crianças, para que quando elas deixem o muro da escola, elas consigam mudar a sociedade onde elas vivem. E por falar em repórteres, olha aí o Pietro e o Wagner, que são os foquinhas, como é chamado no jargão jornalístico, os repórteres iniciantes da carreira. E depois de todo esse aprendizado, já tem até gente querendo seguir carreira, hein? É tipo assim, quando você estuda, é como você planejar seu próprio futuro. Porque você vai ter experiência em uma coisa. E é bem legal. E agora eu vou te perguntar, você pretende ser jornalista, pretende ser repórter, seguir a carreira? Vou tentar seguir a carreira. E agora eu vou te perguntar.